Ficar doente já não é legal, e tudo fica pior quando você tem que sair de casa, ir até o hospital, e depois da consulta, receber isso. É, ler Receita Médica é tarefa difícil. Hoje em dia, letra de médico já virou sinônimo de letra feia. Se você não acredita no que eu estou falando, olha só o que o povo pensa a respeito dela. Horrível, ninguém entende. É difícil quem entende, né? Para você procurar um remédio na farmácia com a letra de um médico, fica difícil. É, às vezes eu nem consigo entender o que está escrito, né? Muito inegível. Deixa por conta do farmacêutico, ele quebra a cabeça do jeito que ele quiser lá. Às vezes na própria farmácia você chega com a Receita Médica para poder comprar o medicamento, e o farmacêutico não entende a letra do médico. O farmacêutico às vezes tem dificuldade de ler, né? Na farmácia chegou lá, o rapaz não entendeu a letra do médico, e entregou um remédio para ela, só tem que o remédio foi errado. Eu não saí sem remédio, mas eu tive que voltar no médico para ele corrigir. Há mais ou menos 35 anos, foi criada uma lei federal que obriga todos os médicos a escreverem de forma legível. Além disso, existe um decreto, um artigo no Código de Ética Médica, que obriga todos os médicos a deixarem bem claro o que eles estão pedindo nas receitas médicas. O problema é que muitos profissionais ainda não respeitam isso. E quem também sofre com esse negócio de letra de médico é quem trabalha em farmácia. O farmacêutico Alex, que trabalha com isso há quase 3 anos, explica como é difícil lidar com uma receita mal escrita. Pelo medo que a gente tem em estar dispensando para o paciente uma medicação errada, na maioria dos casos a gente ou tenta comunicar ao médico, a gente tenta uma ligação. Caso a gente não consiga, a gente peça o paciente que retorne ao consultório para ter certeza do que ele realmente está levando. No caso dessa receita aqui, se você tivesse ela em mãos, a letra também é difícil de ler. O que você faria? A gente recebe muita receita ao longo do dia. Quando a gente depara com esse tipo de receituário, que eu não tenho certeza do que se trata, a gente tem algumas alternativas que na nossa prática do dia a dia a gente já se acostuma. A primeira é tentar fazer uma anamnese com o paciente, para ver em que situação ele se enquadra, qual tipo de doença que ele está tentando tratar, o que ele vem sentindo. Nesse caso, eu entendo por miocitalgã. A gente confere no nosso guia de medicamentos e após uma anamnese com o paciente, a gente tenta ter certeza que o medicamento é esse mesmo. Caso haja dúvida, a gente tenta entrar em contato com o médico. Caso a gente não consiga, infelizmente, esse paciente vai sair daqui sem ser dispensado essa medicação. A letra de médico realmente incomoda muita gente. Mas será que quem ainda está estudando medicina já se preocupa com esse futuro problema? Caroline, curso 9º período do curso. Embora ela conheça a fama da profissão, ela defende a classe. Médico tem essa fama mesmo, mas acho que não é só médico. Acho que muitos outros profissionais têm a letra feia, só que o médico é o único que as pessoas veem a letra do médico, entendeu? E elas precisam de entender a letra do médico, aí fala médico tem letra feia. A letra é, na maioria das vezes, ilegível. O médico tem que se esforçar para ficar uma letra melhor, assim. Sendo feia ou não, a letra do médico já ganhou sua fama entre o povo. O importante é que os médicos percebam o quanto é valiosa a sua carigrafia para a sociedade. E você, sua letra é bonita? Minha letra é bonita. Não, assim, o quanto a gente às vezes escreve rápido, ela não fica uma letra bonita. Mas eu acredito que ela seja legível, assim, qualquer pessoa consegue entender minha letra. Minha letra é bonita.